Uma pistola foi apreendida durante barreira policial na cidade de Jaicós. A arma estava em posse de um homem natural da cidade de Feira de Santana, na Bahia, que vinha aqui pra Teresina, vinha pra capital aqui do Piauí. Quem nos traz mais detalhes é ele, o Sorriso Novo, Tony Silva. Espalha pra geral, meu amigo Fabrício da Viola, vai! Policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar da cidade de Jaicós, extremo sul do Piauí, realizavam barreira policial na rodovia 407 quando deram ordem de paradas ao condutor de um Onix, um homem de 35 anos de idade e que disse estar vindo do estado da Bahia. Os policiais verbalizaram com o mesmo, perguntaram se havia algo estranho no interior do veículo, ele disse que não, mas os policiais não se deram por satisfeitos. A partir de então de uma busca minuciosa veicular, eles encontraram uma arma de fogo devidamente municiada. Uma pistola modelo Beretta 950B, calibre 6.35, com capacidade de 9 munições, onde existiam 6 munições intactas e 8 comprimidos no obeso. Foi perguntado mesmo sobre o documento de porta obrigatório do armamento, o mesmo afirmou não possuir. Diante do exposto, os policiais deram voz de prisão ao mesmo e fizeram a condução até a delegacia de polícia civil de Jaicós para serem tomadas todas as medidas cabíveis ao caso.